Olá, seja bem-vindo, está no ar o programa Mais Esportes e a modalidade que nós vamos abordar hoje é necessário ter coragem, velocidade, gostar de altura e outros quesitos mais que nós vamos saber já já com o Fernando Assis, que tem mais de 450 saltos, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e iniciei o programa com alguns chavões, né? Coragem, velocidade, altura, é mais ou menos por aí ou dei uma viajada? Na verdade é 100% por aí, né? A gente começa precisando ter muita coragem no começo do esporte quando você está sozinho, acho que o que mais pede é coragem, é um esporte que mexe bastante com você e depois você vira uma coisa mais natural, né? Se jogar do avião, embora não pareça, mas isso que é uma coisa mais natural sabendo que você está mexendo com elementos mais de risco, assim como qualquer pessoa que mexe na aviação ou mexe na parte aérea, né? Tem um pouco desse cuidado, só que em risco só vai ter se você procurar modalidades perigosas, né? Então a coragem só vai precisar continuar tendo se você procurar cada vez sempre modalidade mais... que continue te dando medo, porque até então você vence a coragem depois de um tempo, né? Ô Fernando, como é que você iniciou na modalidade e quando é muito específico, é aquela história passado de pai para filho? Cara, não é passado de pai para filho, foi de tio para sobrinho. De tio para sobrinho, tá. Na verdade foi até uma relação mais interessante, entrou primeiro meu irmão, aí entrou eu e entrou meu primo. Mas o primeiro a entrar de todos foi meu tio, aí a família se envolveu nisso, que é uma história bem peculiar, porque eu me envolvi no esporte mais pela família e o esporte veio junto. E quantos anos você tinha e como é que foi esse gosto? Então, eu tinha... quando minha família começou a mexer com paraquedismo, eu tinha nove anos, dez anos, e eu sempre gostei, mas não tinha... era pequeno, não podia muito saltar. Aí meu primeiro salto de solo foi com 16, e eu sempre tive vontade, sempre gostei, mas para se viver no paraquedismo mesmo é um estilo de vida. Você tem que abrir mão de outras coisas, bastante coisas. No final de semana, eu era moleque também, queria curtir a vida, né? E aí eu fui sempre me envolvendo, mas de uma certa forma distante. E eu fui entrar mesmo no paraquedismo, assim, de cabeça, uns cinco anos. Fernando, eu vou deixar o roteiro de lado agora, porque eu preciso fazer uma pergunta, antes da gente abordar as ramificações do paraquedismo, o que você pensa quando está lá no ar. Eu tenho muitas questões, mas eu preciso fazer uma pergunta como leigo, e tenho certeza que o pessoal aí de casa também tem curiosidade. E se o paraquedas não abrir? É a primeira pergunta que se faz, é a primeira pergunta que tem que se fazer. Não pode subir sem saber essa resposta. Na verdade é o seguinte, como é que funciona o paraquedas em si, né? Ele é um equipamento onde ele tem dois velames, ok? Então o paraquedas a gente chama o equipamento como um todo. E o velame é o tecido que fica em cima da gente mesmo, tá ok? Então esses dois velames, sendo que a gente usa um para o dia a dia, que é o principal. Ele é o dia a dia de uso nosso. Então soltou, dobrou, soltou, dobrou, dobra ali no meio de todo mundo mesmo, soltando, dobrando. E a gente tem um paraquedas de emergência. O que faz o paraquedas não abrir? Essa que é uma boa pergunta. Por que o paraquedas não abriria? Pode sofrer uma série de motivos, né? Você pode estar dobrando ali, porque o paraquedas foi feito para abrir, então ele abre de certa forma fácil, ok? Mas digamos que você esteja dobrando, está brigando com a namorada enquanto está dobrando, brigou com o pai ou está pensando em alguma coisa, fica ali dobrando e faz algum erro. No dia a dia você pode cometer esse erro, é comum que aconteça. A gente tem um paraquedas que chama, um velame, né? Que chama reserva. Porque esse velame reserva, a gente mantém sempre em condições especiais. Então ele tem uma data de validade para usar. Se ele ficou dobrado por seis meses o equipamento, tem que dobrar de novo. Ele é feito por pessoas credenciadas, em locais credenciados. Tem todo um regulamento para isso. Então se o paraquedas falhar na abertura, você tem outro paraquedas. Esse faz o procedimento de emergência que chama. Você desconecta o principal e a sua não reserva. E aí melhor, se você desmaiar, o que acontece? Essa pergunta... E eu mesmo estou me perguntando. Então, essa também eu acho que é mais complicada do que não abrir, né? Além disso, a gente tem o que é obrigatório aqui no Brasil, um dispositivo que chama DAA, dispositivo de abertura automático. Ele mede a velocidade sua, né? E a altura em que você se encontra. Se você passar de uma certa altura acima da velocidade pré-selecionada, né? Ele abre automaticamente. O reserva. Sensacional. Isso é muito bom. Isso eu não sabia. É uma coisa que faz diferença aí no paraquedismo. Tirando essa história do paraquedas não abrir, existem problemas no ar e tem como resolver? Como é que se resolve isso? Assim, existe uma série de problemas que podem acontecer, como em qualquer lugar, né? Qual que é o início? No paraquedismo, a primeira coisa que você tem que enfrentar é o avião. Você está lidando com um esporte que tem avião, então você tem que estar ciente dos riscos que podem acontecer com um avião. Aí você tem a queda livre, né? A queda livre você tem que saber deixar ela te levar, então você tem que ficar equilibrado na queda livre, entendeu? Porque se eu jogar, imagina que eu jogo um manequim no avião, ele vai capotar. Então eu tenho que saber voar para ficar estável e a abertura do paraquedas em si é navegação até para pouso. Tudo isso tem riscos, né? E a ideia é que nem dirigir. Se você dirigir, você tem alguns riscos. Sim. E a ideia é você prever eles e saber lidar com eles. Que é quando você entra como aluno, que na verdade atualmente um dos meus maiores focos é trabalhar com aluno. Você entra com aluno, você ensina ele a como, passo a passo, como ir lidando com cada um desses desafios, digamos assim. Já te aconteceu alguma coisa inesperada em algum salto? Que saiu do roteiro, saiu do script? Cara, o que sai do roteiro acontece com frequência, bastante, né? Só que alguma coisa de risco pessoalmente nunca aconteceu. Eu sempre estive próximo, assim, de situações que são mais delicadas, né? Ou que saem do roteiro, digamos assim. Mas comigo particularmente nunca aconteceu. E Fernando, como é que é o seu dia a dia? Você treina todo dia, salta todo dia? Não, é um dia específico, é uma vez por mês? Como é que é o dia a dia? É meio confuso o meu dia a dia, não tem muita rotina, né? Eu trabalho com família, com esporte, e trabalho no administrativo e saltando também. Então, fica uma coisa meio confusa, assim. Eu tento às vezes treinar durante a semana, porque eu treino pra mim, minha evolução pessoal também, e atuar profissionalmente no final de semana. Só que as coisas se misturam, porque uma parte do meu administrativo, que é cuidar dos alunos, também acontece no final de semana. E às vezes a aula que eu dou, um trabalho, também é durante a semana. Então, não tem muita rotina, não. Ô, Fernando, todos os esportes, eles passam por adaptações, por evoluções. Então, o atletismo, da década de 80 pra cá, os tempos estão cada vez menores. O voleibol, cada vez mais físico, cada vez mais forte. Para que dismo? Ele teve uma evolução? Cara, que boa pergunta. Muito boa pergunta. Teve, sim. Teve bastante evolução. E a evolução, uma das mais, assim, claras, é o túnel de vento. O túnel de vento, ele foi um equipamento criado, onde a pessoa pode voar por mais tempo. E, na verdade, o vento até mais forte. Pouca gente sabe disso. Uma curiosidade. O vento no túnel de vento é um pouco mais forte. Embora a sua velocidade seja praticamente a mesma, o fluxo de vento é maior. O que torna mais difícil de voar. Então, isso permitiu muita gente a treinar, aprimorar o voo pessoal, o voo corporal. Então, isso evoluiu muito o nível de voo e modalidades novas de voos que antes não existiam. Você falou do túnel de vento e paraquedismo é algo muito amplo, né? Existem várias ramificações. Existe. A gente consegue fazer um ping-pong aqui rapidinho? Eu vou falando uma modalidade, você vai falando rapidinho algumas características. Eu tenho aqui, Sky Surf. Sky Surf. Sky Surf. Isso aí, acho que era mais da década de 80, 90. Que era a ideia de surfar no céu, né? Tá. Essa ideia está no coração da gente, né? Mas, hoje em dia, é muito pouco praticado. É... Free Fly. Free Fly é uma das modalidades que é a minha especialidade. É quando você voa livre, sem posição. Você pode voar de ponta cabeça, voa sentado, faz transições durante o voo. É uma modalidade que é uma das minhas preferidas. É estilo? Estilo é usado, principalmente, hoje em dia, ainda existe, né? Conhece pessoas que praticam, porque é muito raro essa modalidade no exército. É uma modalidade meio bizarra, assim, que é essa mexe com a coragem, os culhões mesmo, paraquedista. Que a pessoa sai razoavelmente baixo, pega a maior velocidade possível, e aí ela tenta fazer uma série completamente com a maior velocidade que ela pode e comanda, que já é uma altura um pouco mais baixa. Então, ela usa o limite do limite do limite em tudo. Caramba! E vou deixar para você agora. Eu tenho uma lista aqui de mais alguns outros, mas pode citar aí mais uns 3, 4 estilos que a gente tem. Cara, de modalidades... É... Bom... Cross Country... É... Eu vou falando, né, em geral. Cross Country é mais passeio, você abre paraquedas alto e vem com paraquedas passeando. Tem uma muito legal que chama TRV, que também é com paraquedas aberto. Você faz trabalho relativo de velame. Inclusive, minha família é reconhecida por isso, né? Meu tio foi recordista mundial com isso, e meu irmão, meu tio, junto com recordistas brasileiros, que eles fazem, que a gente faz, né, um trabalho relativo de velame, que é um paraquedas em cima do outro, assim, ou às vezes em forma piramidal. Tá. Tá? É bem legal isso daí. E aí, modalidades com paraquedas abertos também tem o SUP, que está muito na moda hoje em dia, que é um pouso radical, que você vem, faz uma manobra para pegar velocidade e vir para pouso. É uma modalidade que tem campeonato bem ativo no mundo inteiro. A gente estava falando no começo do programa sobre coragem, né? Você falou aí que o estilo é o principal que tem que ter mais coragem, mas acho que isso tem que ter em todas, né? Quando você está lá em cima, o que você pensa? Na técnica que você tem que utilizar, então é um nível de concentração muito grande, ou você pensa, nossa, que paisagem bonita, na natureza? O que passa pela sua cabeça quando está lá em cima? Você não vai me responder isso agora, porque a gente vai fazer um rápido intervalo. Não saia daí. Tem essa resposta do Fernando e muito mais. Passou rápido o primeiro bloco. A gente vai abordar muitos assuntos ainda no segundo bloco, sobre paraquedismo com o Fernando Assis. Não saia daí. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais de Esportes. Hoje estou entrevistando o Fernando Assis, que já fez mais de 450 assaltos. A gente já abordou algumas ramificações do paraquedismo e eu terminei o primeiro bloco com uma pergunta. Está lá no céu, está voando. O que passa pela sua cabeça? Nas contas que tem que pagar, na namorada, na família, ou é só na técnica? É aquele esporte que você não pode estar com a cabeça em outro lugar, porque é perigo constante o tempo inteiro. Na verdade, não é só uma questão de perigo, mas é um esporte que exige muito foco, muita presença. Ele naturalmente te acolha e te coloca presente. Não consegue ficar pensando em nada. Pelo menos na queda livre. Para a queda desaberta, já é um passeio. É uma coisa mais tranquila. Mas com o paraquedismo fechado na queda livre em si, exige da sua presença. Então a gente já passou por tudo. Abre o paraquedismo e fica, olha, ali a minha casa, que não sei o que, fica ali vendo. Existe essa conversa, então? Existe. Não, eu comigo mesmo. E às vezes existe no duplo também, né? Isso já existe mais. Agora, ou às vezes com o outro ali, ah, tá me ouvindo? Com o outro cara do lado. Mas com o paraquedismo fechado na queda livre, principalmente quando você está aplicando uma modalidade, alguma coisa, você precisa estar completamente concentrado. Não dá para você curtir a paisagem? Fala, meu Deus, que coisa linda. Com certeza dá, com certeza dá. Mas existem saltos que você vai para curtir a paisagem, entendeu? Essa que é a questão. Se você está fazendo salto para fazer uma formação, está fazendo salto para acompanhar um aluno, está fazendo salto para, sabe, cada salto vai exigir alguma coisa. Se você quiser fazer um salto para só curtir a paisagem, né, ou curtir o voo em si, é um salto que você vai se costumar fazer sozinho, ou faz um salto mais tranquilo, entendeu? Você falou várias coisas interessantes e eu vou pegar gancho. É, salto simples, salto duplo, em grupo, como é que funciona? É, desse jeito mesmo. Assim, como é que funciona? Quando alguém vira, digamos eu comecei hoje, ou você começa hoje, você vira aluno, porque você tem que saltar com dois instrutores te acompanhando. Dois instrutores? Isso, a modalidade mais recente, chama FF, que é onde você aprende mais rápido o voo, né? Eles vão te acompanhando, depois você evolui para um, depois evolui saltando sozinho. E aí você, depois, se você continuar evoluindo, digamos, saltando só com uma pessoa mais experiente, e a partir de 50 saltos, você pode saltar com alguém do mesmo nível que você. Ou seja, se você e uma outra pessoa começarem hoje a saltar, vocês só vão poder saltar junto em queda livre, né, juntos, depois de 50 saltos. E aí você vai evoluindo modalidades. Você pode começar a juntar turmas maiores, uma das coisas que eu faço na minha atividade atual, eu reúno grupos e a gente treina para a Big Way, que é uma formação grande de pessoas, normalmente de voo frontal, Belly Fly, que chama, né, para fazer o maior número de pessoas griparem, né, darem as mãos, digamos assim. E aí você pode ir evoluindo para ser professor, para ser Thunder Pilot, que é salto duplo. Qual que é o peso limite para se fazer um salto? Então, quem vai dizer isso é o fabricante do paraquedas, ele que vai dar o peso limite. Mas em média tem, ó, 100 quilos, passou de 100 e não pode, não é recomendável? Acima de 110, começa a ficar mais delicado. Tá. A gente sempre pede para a pessoa, sempre depende de um biotipo como um todo, né, mas a gente sempre fica mais delicado. A gente sempre pede para uma pessoa que esteja com um peso acima, que ela se esforce em diminuir um pouco para participar da modalidade se ela quiser realmente. Mas é possível que alguém mais pesado que isso salte, tanto duplo quanto sozinho. Tá. Vocês fazem salto à noite? Fazemos. É raro hoje em dia, mas existe. É uma delícia. Depende mais de liberação aérea, né, ter iluminação no chão na hora do pouso. Era essa uma pergunta que eu ia te fazer. Vocês precisam ter uma autorização para fazer um salto? Precisam avisar, olha, eu vou saltar naquele dia, naquele horário? Ou não? Se você quiser vir, por exemplo, numa pedreira, não, hoje eu vou fazer um salto daqui, não precisa pedir autorização para ninguém. Na verdade, assim, a pergunta é muito boa. Porque, assim, o esporte paraquedismo, ele em si, regulamentado, ele é feito através de avião ou helicóptero. Tá. Tá ok? Então, o avião e o helicóptero, eles precisam de permissão para lançar paraquedismo. Então, esse esporte em si. Agora, saltar de um balão, fazer um base jump, que são outras modalidades, já é irregular, né? Não tem ninguém que regularize isso. Tá. Quando você está lá em cima, é mais relaxante ou te dá mais adrenalina? Embora as perguntas pareçam ser coisas opostas, não são coisas opostas. Adrenalina é uma coisa, você dá uma certa tensão, né? Só que o voo é uma coisa completamente relaxante. Então, demora um pouco para você vencer a adrenalina, principalmente no começo. Ou se você está fazendo uma modalidade, você vai participar de um campeonato, você fica faca no dente, né? Você quer... É difícil você relaxar. Mas o voo em si, ele é muito gostoso. Tanto que se você for pegar vídeos de passageiros de salto duplo, eles estão chorando na porta do avião, saiu do avião, já abre o sorrisão, porque é gostoso mesmo. Relaxa. A partir do momento que você sai do avião, quando que você sabe que você tem que abrir o paraquedas? Existe tempos? Ó, vou demorar um pouquinho mais, não, vou abrir já o paraquedas. Como é que você sabe o timing? Então, existe um dispositivo para isso, né? Além do medo. É. Você vai falar, ih, já faz tempo que eu estou aqui, vamos abrir agora? Os dispositivos são altímetros, você vai com altímetro de paraquedista, tem um digital, tem analógico, e tem um sonoro também, que ele avisa às alturas que você programa. E uma coisa muito engraçada é, no começo, eu vi algumas modalidades, e eu não sabia que as pessoas estavam com um sonoro, então você achava que a pessoa tirava da cabeça. Mas não, ela estava roubando, ela estava ali com um ponto. Que estava ali, que abre agora. Estava ali com um ponto. Entendi. E a que velocidade que chega? Depende da modalidade também. Um voo de belly fly, de barriga para baixo, que é um voo padrão quando a gente começa a voar, é uns 180 km por hora. Um voo de seat ou de head down, que é um voo mais veloz, deve chegar uns 280 km por hora. É muito rápido. Eu, infelizmente, não estou com as velocidades corretas, mas é por aí mesmo. Qual que é a idade mínima para se saltar? Então, no Brasil, atualmente tem se praticado 16 anos para fazer o curso EFF, para fazer o curso de começar a saltar sozinho. E é um esporte caro? É, é um esporte caro. Principalmente no Brasil. E o principal motivo para isso é que a gente depende do diesel, né? É um esporte que depende do valor do diesel. Por mais que eu tenha meu avião, meu paraquedas, meu tudo, cada subida eu gasto o diesel para subir no avião. Tá. É a questão de roupa. A pessoa quer fazer. Ah, eu quero saltar de paraquedas. Pode ir com qualquer roupa? Eu quero me sentir à vontade. Vai de camisa regata, chinelão, shorts. Ou tem uma roupa ideal para você fazer um saltar? Então, existe um macacão que chama, né? Também tem um ali, se for, quiser mostrar depois. Que é um macacão que evita com que tenha sobras e a roupa saia ou atrapalhe, acontecer alguma coisa nesse sentido. E facilita algumas outras coisas também. Porque, por exemplo, digamos que eu salte assim. Se eu não souber fazer direito, pode subir minha camiseta e atrapalhar meu equipamento e atrapalhar algum procedimento meu. Então, existe um macacão que está me ajudando no voo. Por exemplo, quando você vai voar, dependendo do que você vai fazer, você tem que se vestir para o sucesso do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu vou saltar com uma pessoa muito mais leve que eu. Eu tenho que pegar um macacão mais largo. Tá. Eu vou saltar com uma pessoa mais pesada do que eu. Pegar um macacão mais justo, às vezes até por um cinto de peso. Para quê? Para a gente ter a mesma razão de queda. Esses são os passos iniciais para quem está aprendendo a voar. A mesma razão de queda. Tá. Questão de alimentação. Você come uma feijoada, vou me alimentar bastante para poder fazer um salto? Não, vou ficar 3, 4 horas sem comer porque eu vou estar no ar, não quero passar mal. Então, o que é a indicação na questão dos alimentos? Então, aí é de cada um. Se você quer ser um atleta, a alimentação muda bastante, ajuda bem. Até pelo seu alongamento, ajuda bastante também alguns voos. E no dia a dia, alguém vai fazer um salto duplo, por exemplo, depende dela. Se ela come uma coisa pesada, ela enjoa fácil, para que ela desaberta, às vezes faz um pouco de curva, ela vai enjoar. Mas no dia a dia, um monte de gente lá no paraquedismo, taca feijoada lá e bora saltar. E não é recomendável, né? Não tem porquê, né? Já vai com sono no salto. Normalmente acontece o contrário, as pessoas não comem, ficam o dia inteiro saltando. E o que pode ser um problema também, ficar sem comer e fazer um esporte? Ah, não é recomendado também, né? Ficar sem se alimentar. Mas é um esporte que exige mais de emoção e mente, né? Do que fisicamente. Tá. Existe uma idade limite, ó, não é recomendável depois dos 50 anos, dos 60, ou bem preparado, que é o que você falou agora, a questão da cabeça, a questão do corpo, não tem essa de idade. É, na verdade, assim, eu vou até voltar antes de responder essa anterior, que você me lembrou de um assunto polêmico. É importante, sim, que a pessoa esteja bem alimentada, né? É bem importante, principalmente se ela for praticar e ela for dona de si. Porque, às vezes, passa por alguma situação e o corpo tem que reagir. Então, eu falei assim no natural, no dia a dia, porque é coisa rara de se ver, algum problema relacionado a isso, mas existe, sim, é importante estar alimentado. Principalmente se você for o dono do salto. Agora, se for passageiro, cuidar só para não vomitar, né? Não ter enjoo. E aí, quanto à idade, mais uma vez, se for ser atleta e tudo mais, a idade limite é aquela que a mente está acompanhando, o corpo acompanhando um pouco. Lembrando que você expõe seu corpo, você se expõe, então você tem que estar ali com alguns cuidados, né? Tem que estar bem fisicamente, bem de saúde. Existem competições e um calendário durante o ano? Existe. No Brasil, não é tão forte, mas tem, está legal o movimento, existem algumas modalidades que têm competição mais interessante, mais forte. Existe um calendário, só sabe quem está querendo participar, quem não sabe tem dificuldade de ser atingido, mas existe, sim. Existe fora também. Tem uns brasileiros representando aí de vez em quando. É, restando apenas dois minutos para a gente encerrar o programa. É mais tempo que um salto. É mais tempo? Quanto tempo, dona? É livre. No início, uns 50 segundos, assim, em média. Então tem bastante tempo ainda. Dá para fazer um salto com 50 segundos. Pelo menos a parte da queda livre, dá. É um esporte que tem ainda muito o que melhorar e o que evoluir no país? Com certeza, né? Tipo assim, hoje em dia, a gente tem muito profissional bom, tem material bom, e o conhecimento passa mais fácil, então realmente está bem legal, assim, nesse sentido. Tem picos de... está crescendo o esporte no país. Mas o que falta mesmo é fortalecer os atletas, para que eles se juntem e tenham mais áreas de salto, tenham mais encontro, tenham mais informação sobre o assunto. É isso que falta um pouco, na minha opinião. Restando um minuto, mas você falou de uma coisa agora, me chamou a atenção. Como que se define uma área de salto? Por exemplo, a gente está aqui em um lugar que é grande, tem um gramado. Isso aqui seria uma área de salto? Você pode ir na pedreira e saltar? Não? Aqui, perfeitamente, poderia rolar um salto, ainda mais uma apresentação. Aqui, um lugar super adequado, porque tem que estudar as arredondezas, né? Como poste, fio, se tem facilidade de entrar. Aqui super seria ideal para praticar. Mas, assim, como eu te disse, você precisa de autorização de NOTAM da parte aérea, né? Para ter controle e liberação de paraquedista. Fernando, muito obrigado pelas explicações. É um assunto bastante amplo, como você disse. A gente poderia fazer um outro programa sobre o assunto. Dá para falar fácil, muito mais. Nem chegamos na parte mais... Nem aprofundamos muito, mas acho que você conseguiu passar bastante conhecimento pessoal de casa. Então, já fica o convite aí para uma próxima oportunidade. Eu super agradeço. A gente voltar a falar sobre o assunto. Muito obrigado. Tá certo. Então, o programa Mais Esportes fica por aqui. Prometendo voltar na próxima segunda-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho